A busca pela felicidade é uma constante na vida de todos nós. Não existem regras e nem fórmulas exatas para alcançá-la. Mas algumas atitudes simples no nosso dia a dia podem transformar as nossas vidas. Então por que não tentar e ser feliz ainda hoje? A felicidade tem um significado diferente para cada pessoa. Com a família, com os amigos, curtir a vida um pouco. Eu estou com a minha mãe, com a minha família e eles com saúde, para mim está ótimo, minha felicidade. Nesse período de fim de ano em que muitos enfrentam a correria do dia a dia, a busca enlouquecida por presentes ou mesmo as diversas contas que começam a vencer, nem sempre é possível manter toda a alegria. E o período que deveria ser de festa acaba virando de incomodação. É horrível, porque tu tem pouco tempo para fazer as coisas, é muita gente, tu não consegue andar, é muita fila, é horrível, é muito estressante. Para quem não está se sentindo tão feliz assim, ou mesmo vivendo um período de estresse, saiba que existem maneiras de contornar essa situação. São atitudes que fazem toda a diferença no dia a dia. Rael mudou os hábitos há cerca de dois anos. Hoje afirma com certeza que é muito mais feliz. Eu acho que é uma questão de uma mudança de um paradigma mental também, de não perceber a felicidade como um lugar ou uma situação financeira, mas como um estado de espírito e um modo de caminhar, muito mais do que um destino e um modo de caminhar. Fabiano, que estuda e dá palestra sobre o tema, explica que adotar uma postura feliz é uma questão de hábito. Ele dá alguns exemplos de atitudes que você pode adotar. A gente sabe que felicidade de longo prazo, ela não é feita com gestos magnânimos e as trombetas que descem do céu, você entende? São pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos gestos de gratidão, atos disciplinados de fazer bem para as pessoas, exercitar as virtudes, é virtudes como falar a verdade, ser bondoso, não agressão. Qual é o segredo? Segredo que não tem segredo. Mas tem que trabalhar. Don't worry.